Brincadeira! 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 Chama isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento. E o que torna virou o precácio, não é que somos, e é que não é que nós é um sonho. Chama isso de destino, eu não sou, mas desde o início sempre de tudo. Chama isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chama isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre de cuidei. Chama isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Me dá um abraço, me dá um abraço. Essa aqui também é boa.